A Polícia Federal reforça a investigação sobre a invasão de celulares de autoridades dos três poderes. Quer saber de onde vem o dinheiro encontrado nas contas do grupo preso em Brasília. Quem tem outras informações sobre esse assunto é a repórter Selma Dias. Olá Selma, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, a Polícia Federal ainda busca respostas para algumas perguntas. Uma delas é saber a origem do dinheiro que foi apreendido na casa de um dos presos e também nas contas bancárias do grupo. Valor que ultrapassa os 700 mil reais, bem acima da capacidade de renda declarada por eles. As informações também que foram prestadas em depoimento precisam ser checadas. Eu cito por exemplo o caso da ex-deputada do PCdoB, Manuela Dávila, que foi citada por Walter Delgatti, apontado como cabeça dessa quadrilha. Segundo ele, Manuela intermediou o contato com o site The Intercept Brasil, que vem publicando mensagens supostamente extraídas do celular do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Manuela está fora do Brasil, ela soltou uma nota confirmando o contato com o hacker, mas disse que desconhecia a identidade dele. Manuela se colocou à disposição da Justiça para prestar todas as informações. Então, para amarrar todos esses pontos, para aprofundar nas investigações, periciar o material que foi apreendido e também evitar que os presos interfiram nas investigações, a Justiça acabou prorrogando a prisão preventiva desses presos por mais cinco dias, até, portanto, sexta-feira. Esse assunto já está no foco do Congresso também, deve entrar na pauta da CPMI, da Fake News, é uma comissão que vai analisar o uso de notícias falsas. Esse colegiado deve ser instalado na volta do recesso parlamentar, ali, por volta do dia 6. Essas são as informações, Renata, eu volto com você. Obrigada, Selma, pelas suas informações.